Maria Luzani veio com o filho Alex de 20 anos para tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Eles são da localidade Mirolândia, zona rural de Picos. Estou feliz que meu filho recebeu a vacina, ficou muito satisfeito. Estou com muito prazer na vida dele ter sido vacinado. E se precisar, eu torno vir outra vez de novo. A Secretaria Municipal de Saúde de Picos recebeu 1.120 doses de vacinas contra a Covid-19 para esta fase de imunização. 350 doses da vacina AstraZeneca para quem tem comorbidades de 53 a 59 anos e 845 doses também da AstraZeneca para deficientes. Os dois pontos de vacinação em Picos nesta terça-feira estavam tranquilos, sem filas de espera. Estamos hoje com cinco pontos de atendimento, três fixos e dois drives. Nós temos uma capacidade hoje de imunizar mil pessoas por dia, só em um turno. Então o secretário já nos orientou que se necessário a gente pode dobrar os turnos. Então fazer vacinação manhã e tarde que a gente tem como atender duas mil pessoas dia. E se precisar, nós temos como tranquilamente abrir mais pontos. A ordem do secretário é chegando vacina e imunizar o mais rápido possível. São 23 tipos de comorbidades para ter acesso à vacina contra a Covid-19. As pessoas devem comparecer ao local de vacinação com o laudo médico com o CIDI, que é o Código Internacional de Doenças. A gente distribuiu esse quadro das comorbidades, tanto nas unidades básicas de saúde, como nos meios de comunicação, certo? Mídias sociais. E cada médico de cada UBS tem acesso a essa lista. A secretaria preparou já um atestado para facilitar para o médico, na hora de dar esse laudo, contendo o CIDI da vacinação. É necessário que tenha o CIDI. Todas as vezes que a gente vai divulgar essa programação, a gente frisa bastante que pode ser um laudo, um atestado, mas que tenha o CIDI da doença, certo? Nesta terça-feira, receberam a vacina contra a Covid-19, pessoas com deficiência permanente de 25 a 59 anos, pessoas com síndrome de Down, com paralisia cerebral e com transtorno do espectro autista, de 18 a 59 anos. Cerca de 90 alunos da Pai de Pecos já receberam a primeira dose da vacina nesta fase. Todos eles estão sendo imunizados, graças a Deus. Então, estamos chegando, quer dizer, hoje já está chegando a faixa etária de 18 anos. A Pai de Pecos está dando todo o suporte para os alunos que não têm condições financeiras. Para vir ontem veio o carro com muitos alunos da Pai. Hoje eu já trouxe os alunos, os alunos. Então, graças a Deus, todos estão sendo imunizados. É uma felicidade, né? Imensa, Ave Maria, né? Até porque, pelo fato da pessoa ser com deficiência, né? Então, tendo essa oportunidade e a prioridade, isso é maravilhoso.